Faça vendas, compras ou até mesmo um upgrade As melhores skins para personalizar sua experiência Compre e receba de forma rápida e segura Venda e receba seu pagamento direto em sua conta bancária Acesse o site proskins.gg e escolha a sua Proskins Vamos pegar um outro jogo pra assistir aqui dos caras Ver se teve outro jogo que teve um pouco mais isso Vamos pegar a Navi G2, final do Major Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí É, deu pra ver que é um ponto forte da Navi mesmo De não deixar os caras chegar no Secret Não deixar os caras desceduto Não deixar os caras bagunçar o round Vamos lá Opa Que pecado, cara Aquele round do Nico de Eagle Porra, era pra fechar o mapa, hein Ele lá machucou, hein Machucou Ele lá machucou Eu acabei nem assistindo esse jogo completo ainda Então vai ser legal assistir com vocês aqui Eu tava assistindo, mas meio por cima esse jogo ainda Então vamos lá, cara Vamos fazer o seguinte Vamos olhar como é que o Nico A gente tem que focar em alguma coisa aqui Vocês querem focar no quê? Querem focar mais no jeito que o Navi tá jogando Querem focar mais no jeito Nesse papo de CT Acho que é melhor a gente focar no papo de CT primeiro, né Eu acho Porque senão fica muito assurro O que você acha? Vamos continuar focando no CT, então Então vamos lá O Nico tem uma tendência É muito engraçado nos rounds forçados O... Desse mapa, velho Pode assistir que eu tô falando Ele vai secret todas as vezes Todas as vezes Ele não deixa esse cara jogar lá embaixo Vou baixar essa demo também Eu já tenho ela aqui Peraí A gente precisa abrir a demo aqui Final de Major tem que ter, né? G2 e Navi tá aqui Beleza Essa aqui será? G2 e Navi? Nuke, né? E Anciente foi isso, né? É, 7 do 11 Beleza Antes de... Antes de ver a G2 e CT Tu acha que Eles fazem mais ou menos a mesma ideia Do que a nave no fora? Cara, eu sei que o Nico Gosta de jogar muito terra E ir atrás do crédito ali Do azul Então o Nico Ele é um cara que Não vai tanto agressivo Lá embaixo do Do morro ali E o Alp não joga Tanto do fora também É Eu acho que vai ser um pouco diferente, cara A gente vai ver se a WP É mais triplo A Meio de round Indo da WP Rampa do B Pique porta Pique B Não sei se você percebeu Mas o Navi é o seguinte, cara Eles ou estão fazendo Uma agressão fora Pelo que a gente viu até agora De CT Ou Ou eles não estão agressivando Ou eles estão confortáveis, cara Você faz o passo no passo aí, né? Exatamente O máximo cipo girando ali, né? Quer ver, ó Compra o WinRAR, mano? Porra Se você sair uma pessoa Que comprou o WinRAR Vocês me avisam, velho Não é não? Acho que não existe O WinRAR Acho que não existe ninguém Que comprou o WinRAR O WinRAR tá com zero reais O WinRAR é God, hein, velho God Comprar o WinRAR é God, velho God, 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 God Bom, vamos direto pro CT aqui então, galera Pra gente começar pelo Navi Pra gente ver a diferença do Nico aqui, tá? Vamos ver mais um jogo esse aqui Perderam o pistol Vamos ver se vai ter forçado Teve forçado Forçado não é que é forte São confiantes no forçado Costuma machucar É um forçado difícil, cara Pro TR Ó, o número Número 0 E o número 7 Aqui pra gente olhar mais Nossa, mas já mudou muito aí, né? O Simpon não comprou o Scout Ele não decidiu bater fora Já foi correndo Mas já dobraram o Secret, ó Veja bem Já dobraram o Secret Já dobraram o Secret Isso aí com certeza é É isso tudo, né? Ó lá, aí deu certo Deu certo pro Nico, né? Quer dizer Não, deu certo a play De esperar que teria alguém ali rápido É, sim, sim É Eles não ganham isso aqui não, né? Difícil Bom, então Nicão aqui Foi E ó, vamos olhar de novo Pro TR aqui agora Só pra gente tentar entender Qual é a estratégia de começo Estratégia aqui é Smokes Caminhão, né? Smokes Secret Então elas vêm rápido aqui Tem essa smoke do CT Pra gerar esse problema Mas que foi ignorada também Pelos TRs aqui O Nico vem passando E ele já dominou o Secret De maneira rápida Enquanto isso, ó Tá com o cara aqui, ó Eu só vejo duas estratégias possíveis Aqui, galera Na verdade só tem uma estratégia possível aqui Eu não preciso nem ver o resto do round Pra saber qual é Talvez eles mudem Mas só tem uma possível Eles vão controlar isso daqui primeiro Vão aguardar Vão Smoker o Terra Vão Smoker o Vidro E vão Splitar Esse cara tá aqui pra jogar essas granadas Já, inclusive, ó Então qual que foi a tática do G2 aqui? Smokes Caminhão Controle do Secret Talvez os caras pensem Que a gente pode ir lá embaixo Não Vamos Smoker o Get Vamos Molotovar o Heaven Vamos Smoker o Terra Molotovar azul E vamos passar agora pro Get no Split Sacou? Essa foi a tática Basicamente tiraram toda a info do fora, né? É, aí como o Nico já matou dois caras no morro Ficou mais tranquilo Esse é um anti-eco bem comum, cara Bem comum E é por isso que alguns times de CT Às vezes vão jogar Já Pra essa passagem pro Get Bastante gente povoando aqui Caixa CT Gente aqui atrás Gente na caixinha Que agachado esperando É Dá pra ganhar um round de eco Se você realmente escolher jogar pra isso, né? Daqui a pouco eu vou desse lado É Um cara da CT de scout E um cara atrás daquela caixinha azul ali Acho que é uma good E ó Só que os caras se complicaram, hein? Se complicaram Eles ganham esse round, Filesão Quem ganhou? Eles ganham O CT ganha O Bit mata um Eu leio de um jeitinho Mas rolou aqui, cara Se você parar pra pensar, cara Esse round, velho Rolou um overthinking forte dos TRs, né? Porque veja bem A tática é essa que eu te falei Domínio do secret E vamos jogar as smokes Pra ir pro Get Se tu tivesse passado a caixa no round Se os caras tivessem vindo aqui pro Get agora Eles não teriam encontrado nenhum problema Mas é nesse round, né? Porque talvez O que você tá dizendo pros caras é Ó, eu tô indo pro Get, hein? Talvez os caras venham defender, né? É isso que eles tão pensando Os caras já tão montando a casinha aqui pra defender Mas eu acho que não tinha problema Esses dois caras subirem aqui Virem buscar aqui De repente fazer um split A aqui, meu É uma das opções Só que eles se complicaram um pouquinho Talvez eles imaginaram Meu, eu acho que esses caras já tão ligados Que a gente tá indo pro Get agora Tá muito óbvio E tá óbvio mesmo, sendo sincero Tá óbvio Tá mesmo Tá mesmo Então quer saber? Os caras já montaram a casinha no A, velho E aí os CTs são mastermind, cara Já tão pensando Meu, os caras não vão lá Não dá pra atender Quantas camadas de raciocínio tem aí Mas, ó O TR ficou com medo de A, cara Tipo, meu Acho que os caras tão estacados no A Quer saber? Vamos pro B mesmo E aí eles se complicaram Resolveram virar pro B Imaginando Que eles fossem estar presentes no A E na verdade os caras estão no B É mind games total, né? Não tem o que fazer Os CTs estavam apostados aqui embaixo E os TRs caíram Na leitura Ih, meu amigo Rolou bala Machucou, hein? Vou deixar na tela do Bit aqui Machucou, hein? O Bit salvo, cara Dá pra ganhar aí no B também, né? Mas aí foi duas pedradas aqui Genial Do Perfecto E do Bit, cara Genial Team play forte também É nesse momento do round Que o Bumbla mata dois Eles nunca vão imaginar Que tem mais alguém na B Por ter feito todo aquele fake no fora Meu amigo É Isso aqui é round Pra ser campeão de Major mesmo, hein? Difícil round, cara Pior que é mesmo Difícil round, velho Ainda ganha o Clutch depois É Abalo, hein? Abalo É Tudo certo Bom, mas você entendeu aí As camadas de raciocínio A tática era Domínio do Secret Smokes Terra E Reven Vamos pro Get Eles ficaram prevendo Que teria uma leitura Aqui de três caras no A E aí já passaram a cauda E ir pro B Nessa o Nico morreu Pra alguém no B Já indicando Que não era o que eles imaginavam E mesmo assim eles continuaram lá E aí foi difícil E os caras resolveram na bala também Vamos pro próximo round aqui Vamos lá Electronic e Sim Vamos de olho Que os caras estão fazendo Cadê o homem É o oito e o zero Isso Começou do Reven Ó Vai ser legal de ver esse round Aqui ó O Electronic conseguiu Ferrar as smokes dos caras Isso é muito legal Quando acontece Foi do mesmo jeito da outra É Foi do mesmo jeito Simpo começa lá Tentando verificar se o cara Não vai descer duto Ele conseguiu Quebrar essa smoke Aqui ó Fez ficar um gap O outro parceiro Já ajudou o motorbando Secret Então eles já Impossibilitaram A passagem secret Aqui de cara O Electronic tem Informação do secret O Simpo já desceu Tá os dois mirando Na smoke E aí vem esse off-angle Aqui dele Forte hein Forte Vamos olhar essa posição De novo Mas aí cai naquela Que você falou hein De repente uma flashzinha Pra que ele splitear Você comentou Sobre esse tipo de tática Aqui ó Poderia vir flash Da porta aqui Poderia vir flash Do morro Se vem uma flash aqui Que segue o Electronic Fica bom essa tática Só que por que Que não vai vir uma flash Aqui cara Porque isso aqui Já é uma adaptação Dos Terres Concorda? Os Terres não esperavam Ter que fazer Essa movimentação aqui Eles trocaram de ideia No meio do round Justamente pelo fato De que a smoke Se atrapalhou né E aquele cara lá do morro Não tem flash também Não tem flash E aí tiveram que brigar Na raça aqui E aí meu Vai Na minha opinião Entra um dos Entra aqui um Uma noção De entry fragger Que é sempre Fácil de criticar Difícil de fazer Né Mas qual que é o lance Aqui cara Quando você tá progredindo Em dupla Em algum lugar Quais são as coisas Que podem acontecer? Você pode abrir Do seu jeito E matar o cara Fica lindo 5x4 pra vocês Você pode abrir Do seu jeito E aí O cara do seu Parceiro de equipe Conseguiu trocar kill 4x4 Tá bom Fica lindo pra vocês ainda Concorda? Tá de TR Trocou kill por uma kill Dominou espaço Tá lindo Qual que é o pior Que pode acontecer? Você pode tentar abrir Do seu jeito E você não conseguiu Matar o cara E o cara não só Matou você Como matou O seu companheiro De equipe também É o pior Você não tirou a mira Dele o suficiente Você não tirou a mira Então aqui é o seguinte Aí você pensando Nessas coisas E sabendo que A opção número 1 Fica lindo Você mata o cara A opção número 2 Troca Fica lindo Beleza E a opção número 3 Fica 3x5 É horrível pra você Então o que você Tem que pensar Você tem que tentar Ficar nessas duas aqui E essa é a arte De ser o entry frag Qual que são os artifícios Que ele tem Pra garantir Que você fica Entre essas duas Cara Alguns ângulos Dá pra abrir na mira Tipo esse aqui Esse aqui é favorável Se o CT tivesse aqui O Jax tinha matado ele Concorda Tiba? Essa posição aqui Não é boa pra CT Se ele ficar caravado aqui E o cara vier Braço a braço A vantagem é dele Talvez Talvez a sombra apareça Ali Então é Existe esse mundo também Mas ainda assim A abertura do pixel Vai ser mais forte Ali é o seguinte A parte mais técnica Dessa posição É a seguinte Se o cara tiver muito perto Do terra Como o Jack estava O CT tem vantagem Mas se o cara abrir Um pouco mais aberto O cara tá morto Essa posição não é boa Então se vier usando A sombra aqui Sim Ele tá aqui Ele tá dando só o circuit Aqui nesse momento Já nem quis ficar mirando Tá vendo? Ele já nem quis ficar aqui Não é tão forte E vazou Ó a abertura aqui Beleza Tinha uma sombra aqui Que dava pra ele brigar Ia ficar meio que de igual pra igual Agora nessa posição aqui Ó tem sombra E o jeito que o Jacks abriu Cara Não foi bom pra ele Nem pro companheiro de equipe dele Que teve que entrar Nesse trade aqui furado Então aqui Esse era um bom exemplo É obviamente Que agora é fácil falar Jogando lá é mais difícil Sim Não é criticância Mas é um bom exemplo Que depois que você vê A cagada sendo feita Se esse cara se projeta Chega aqui Limpa o ângulo E fala Meu irmão Eu vou hein E aí entra Eu vou Ele pula pra essa parede aqui O objetivo dele agora É pular pra essa parede Ele começa a tomar pipoca O cara mata ele Então pra você ver Cara O trabalho do entry frag Ele é um trabalho difícil Porque é esse tipo de nuances É o que a gente tá falando O Nick conseguiu trocar a bala No cara do Get E aí ó Conseguiu o domínio do galpão Caiu uma situação legal agora Conseguiu o domínio do galpão Vamos ver como é que os caras vão reagir Round número 19 Aqui ó Round número 19 Apesar dos apesares Saiu o domínio do galpão Vai ser um round um pouco diferente Daquilo que a gente conversou Porque já tá no 4x3 Então o CT já tá mais tranquilo Não é aquela bagunçona gigante Não foi através das smokes nem nada Foi através de troca de kill Aqui a adaptação Mas beleza Saiu a kill Alcimpa morreu trocando tiro no ar-condicionado Nico deu uma bala nele Nico dominou o galpão Agora vai exigir umas mutações aqui Nós temos 3 jogadores no ar de CT O secret está aberto E o bit que tá B Vai ter que pensar o que ele faz agora Se ele deixar o fora Pro get aberto Os caras do A daqui a pouco ficam desconfortáveis Concorda? Vai forçar os caras do A A terem que avançar Miolo Ou jogar em algum triângulo Aqui que olha Get Terra Casa e porta ao mesmo tempo Que é um pouco complicado Então o bit vem Vem coletar essa informação E acaba dando aqui o punico Piorou Então na tentativa De não deixar esse problema acontecer Do get não ser um problema Ele foi pego também Então agora não só existe um problema Como existe Tá 3x3 Agora os caras do A Estão realmente num problema O Bumba conseguiu descer duto Tá jogando embaixo do B E tem 2A É, aconteceu O que que os CTs poderiam ter feito aqui Diferente de vir buscar essa kill do fora Ter avançado Buscar a kill do miolo Ignorado essa parte aqui Dado essa posição Pro péssico Mas aí falazão é Mas eles não tem info suficiente De que tem só um no miolo né Seria um no miolo 2x2 Seria 4x2 Ah, o bit junto Todos estão aqui É, todos estão aqui Aqui tá cara Aqui depende de uma decisão Tá, nós sabemos que tem um cara fora Pelo menos Um ou mais Certo? E aqui no miolo tem 2 ou menos Beleza? Nós somos 4 A gente pode tentar avançar junto aqui Pra resolver esse 2 ou menos Ou a gente pode tentar Resolver esse 1 ou mais O problema é que Eles não fizeram nada em time né Eles jogaram Tipo, esse cara tenta fazer aqui Resolver um ou mais E aí ele morreu Mas o que que Se tu pudesse escolher nesse momento ali No 4x3 Depois que o Simpão morre Qual que seria a decisão perfeita pra ti aí? Agora Sabendo assim Olhando por cima Olhando por cima aqui Eu acho que a decisão perfeita em time É bater miolo É em time Se você quiser manter em time Só que cara Não é tão simples assim E é meio óbvio que você vai bater Você pode acabar até morrendo Dessa batida Beleza? É a opção mais em time Eu ia fazer um pé cat aí Se você não quisesse fazer isso aqui Cara Na minha opinião Eu faria um pé cat em cima da amarela Alguém olhando o cat aí De cima do Taz Que é um Meio roubadinho O Taz ali que eu chamo Não sei se tu conhece Sim Na direita lá Isso Aqui do lado aqui também né É, dá pra você pensar no seguinte também cara Já estamos no 4x3 Vamos colocar um cara Embaixo do B novamente E o H3 pro A Sempre é uma opção né 4 cara vivo do CT Sempre é uma opção Vamos jogar 3 caras no A De algum modo E um cara desce B O bit poderia ter sido B também aqui Deixado esse problema pros caras Desce do B Exato Já tem 3 ali Deixa o cat por aí Mas você concorda que essa rotação aqui Era uma rotação meio de confiança né Olha, eu tô sozinho Eu vou resolver esse problema sozinho E aí quando dá errado Fica uma merda né Então taticamente falando Foi meio complicado essa rotação Foi mesmo E até porque ele ia ter que olhar Ou embaixo ou em cima Ele não consegue olhar Se sobe cat pela escadinha do fora Ou se tá indo por baixo Então Ainda assim Aquela rotação Não ia dar muita segurança mesmo Foi assim que o Niko matou ele aqui O Niko veio O cara apareceu na mira dele E ele matou A posição da mira tava bem boa E agora os caras do ar Tão com problema aqui Puta, agora pode passar B também Ih, me viu descendo duto Meu irmão 2A fixo Ó, deram o peguete Aqui o cara tá aqui já Ah, rolou o peguete Rolou Rolou um peguete E agora não conseguiram fazer nada em time Entendeu? Então aquilo que era o 4x3 Podendo Posicionalmente Ganhar alguma vantagem Isso foi Uma Acabou virando uma vantagem pro G2 Beleza Próximo round É doer pena a mão do simple agora E perderam o 5x3 Perderam o 4x3 ali É Ah, isso faz parte, né Mas a rotação Pelo menos no aspecto time Ela tá um pouco errada Ali do bit Ele foi tentar resolver sozinho Um problema que já Nem era dele Beleza Aqui a gente teve o AWP Fora Tivemos o eletrônico Jogando embaixo do duto E de alguma maneira aqui O G2 já entrou Ah, cabuloso Vamos ver como é que foi Foi uma execução A Bem rápida Vamos ver qual que é o plano aqui Ó, smokes fora Pra criar um Certo problema Já tem um cara no telhado Pra fazer molotov e flash No bomb Já posicionou aqui Ó, no final da molotov Começou Flechou Estão indo Molotov Abriu Tchau Só troca de bala Então foi uma execução A Cedo aqui, né E aí o simponograma Não estava jogando perto do A O eletrônico já tinha descido do O A Não estava tão forte E a galera do A Não conseguiu segurar Resumo do Do round Round pra G2 Imagino eu, né Só falta o cara ganhar o clutch ainda Beleza Vamos pro próximo round Não sei o que eles ganham Esse aqui 14x7, hein Tá tudo certo aqui Pra dar bom pra G2, hein, velho Porra Tá na mão Mas não é fácil fazer esses pontos de CT, né Pode ver, cara Esse aqui é um round Que é difícil reproduzir Esse round que eles ganharam agora O outro round Difícil de reproduzir também, concorda? 4x3 O Nico foi fora Matou mais um cara num erro São rounds que não são fáceis De, taticamente, você tá ganhando eles Tá jogando uma desvantagem total Beleza Agora nós temos aqui, ó E o Nico Não matou nem o eletrônico Tinha matado os dois Ele matou o simple lá na base CT Foi no condicionado na outra É Ó Aqui nós temos Os caras com pouca granada de CT E o TR mudou o pace agora, hein Legal de ver os caras jogar Porque agora eles trocaram o pace Ó Vamos devagar Vamos ver se não tem nada muito estranho acontecendo Usa o relógio a seu favor Tá jogando um round lento O simple tá aqui preocupado Com uma nova execução Que pode acontecer no ar Bombe de segurando smoke Nada acontecendo, hein Então o tempo aqui rolando E nada acontecendo Olhou o pezinho triplo Bit escolheu um ângulo aqui e ficou Começou a smoke fora Bom, nesse momento aqui, galera Vamos entender, ó Foi aquelas smokes tripla Que a gente conversou, né A gente deu o nome aqui De três smokes Essa smoke costuma ser, né O objetivo dela Pra entrar no galpão Pode passar pro secret? Pode Mas aí exige flash pro get Ou a WP que crava lá atrás Qual que tá a cara da estratégia Aqui pros TR? Os TRs tão jogando dois fora Três miolo Então vamos ver Qual que vai ser a opção deles aqui, ó Esse cara tá anti-flash já Porque de vez em quando Rola um flash pick aqui Simpo tá atirando Vendo se alguém escuta alguma coisa Bomb chegou no terra Então foi split-al O Nico conseguiu trocar Vai começar Entrar agora Casa e porta O Nico pode ver Que talvez nem entre tanto Porque ele já é uma preocupação Pros caras aqui Morreu pro eletrônico Viu buscar ele E aí o Simpo e o eletrônico Acabaram salvando Essa Esse split aqui, né Um pegando por lá O outro pegando por aqui Ficou no 3x2 Agora um novo round O Bit avança o rádio Tá aguardando O Nexa tá vindo Olhou esse pouco Desse avançou o rádio Podia ter vindo, né Se o Bit fosse pressa ali Tinha vindo O Nexa tava marcando ele Não veio E agora os caras vão ter que fazer o que? O plant pro Get aqui, imagino Com cover Agora é o cruzadinho Um cara strafando os dois lados E um parado no Get Saíram Eu não gosto dessa posição do Jax aí Acho que é muita vantagem Com terra Já morreu pro porta Já foi Então tentaram fazer um split A Agora com aquelas smokes Essa foi a tática da G2 A tática não encaixou Vamos ver o que mais tá rolando Tá com cara de uma Ó, o Nico tá marcando aqui Um possível avanço no começo Como é que tá jogando o cladero do CT? Um cara no Get Bem genérico, concorda? Esse cara tá bem aqui na boa Só com uma informaçãozinha aqui Gratuita do crédito Tem um outro cara jogando do Terra Tem um outro cara jogando do Get Então eles tão bem fortes no A, cara Tem quase que quatro caras aqui Esse cara chega rápido também E o B tá jogando tranquilo aqui Bom, quais são os smokes Vamos jogar aqui agora? Esse jogo tá com outra cara Já anotado? Que o jogo do Nip? Outra Bem diferente É um jogo mais calmo Espera Ver se ninguém avança O Detranho chegou de cima do morro agora Conseguiu punir um Nessas smokes estavam vindo Nico tentando achar um gap Não achou o gap Foi praticamente a mesma play da outra, né? O passo jogando passando smoke do Terra ali É Não entrou, hein? Então essa tentativa de passar fora com as smokes ali As três smokes que a gente comentou Não passou principalmente pela jogada do eletrônico Vamos ver o que ele fez? Ele tava jogando tranquilo aqui fora Por informação De vez em quando olha De vez em quando não olha Beleza Vê os smokes Olha a reação dele Imediato, ó Jogou flash pro parceiro Caso ele borra Já gostou um pouco de kill E tá retornando Jogou bem, hein? Já deu um disrupt aqui nessa terra Olha o eletrônico é a mais nesse terra, hein? É Conseguiu achar uma briga boa O bombete ficou olhando as infiltrações Enquanto a porta tava esbocada E aí o round já foi Só pra gente entender como o cara jogou ali Vocês podem falar O pessoal tá comentando aí Você fala get ou fala cat Meu irmão, pode falar o que você quiser Se o outro cara entender Tá tudo certo É, cada um Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então tá tudo certo Então tá bom Isso aí já rola Eu falo cat porque eu achava que era catwalk Mas nem é catwalk lá, né? Ah, era catwalk no começo Ah, então beleza Pode falar o que você quiser Get, cat Se nós entender Tá tudo certo Porra, uma aula boa aqui, cara Foca nas coisas certas, meu amigo Pô, tá tudo certo Não precisa brigar por isso, não E aí, temos um jogo, hein 14 e 9 Qual que é a resposta aqui Pra ganhar um roundzinho, meus caros Final de Major Qual que é a resposta, velho Vamos tentar ganhar por onde Vamos ver Simple veio A gáezinha já na Smoke na porta A gáezinha Tiro no duto Ao invés de dar denar ali O cara desça Por sua vez Cadê o eletrônico? Ixi, a gente morreu, velho Tem que voltar Avançou vermelho Jogou de trás vermelho Acho que morreu pro Nexa Comendo vermelho rápido Vamos ver como é que o eletrônico morreu Veio correndo Fez uma smoke na caixa Passou Voltou Varo ele Teve que se esconder na smoke Ah, aí ele complicou O play dele, hein A play se anulou Ele morreu pro montanha Morreu pro montanha É, a play se anulou Ele tentou Criar alguma coisa ali Mas a bomba do boom Não podia deixar ele passar pro outro lado Se atrapalhar um pouquinho Olha lá Vamos ver como é que os caras estão jogando aqui agora O boom Desceu o metrô Avança o miolo Perderam o controle do fora Então agora trouxeram o avanço miolo Talvez um perfecto perto da casa Não Do bom Então só os caras do B mesmo Que avançaram junto Nico já tá passando pro get Catch Onde você quiser Já foi Daqui ele não erra, hein Olha lá Aqui já perdeu, né Aqui já foi Então Nem precisou dele Só se a galera do B.O. salvar agora Mas ficou difícil Errou o amigo Cenas de terror, hein Cenas de terror aqui Ele tava com a C4 Ele preso Tudo certo pra dar errado, hein Pause dos caras agora Último pause do jogo E eles vão ganhar esse mapa ainda Acredite se quiser, velho Que que vai vir Tudo certo pra dar errado O eletrônico abriu aqui Já vem as Olha Entrapalhou os smokes Secret dos caras Simple jogando Secret Simples trouxe a DLP Secret agora Trocou o estilo de defesa dele Não tinha visto ele Secret ainda, hein Praticamente não tinha vindo ainda Os caras deram a entradinha A Foi explosão lá Na real, né Aí o Nico Brincou Eita Aí ele brincou do duto de novo, velho Não tinha um round no jogo aí Que ele matou dois caras da escada Seguido Sim Aí ele brincou de novo, velho Vamos ver essas balas do Nico E vamos ver a Os caras trouxeram a entrada A aqui, velho Pra finalizar o jogo É a mesma que entrou aquela outra hora O bomba se virou bem Cadê o Nico? Lá vem o Nico Aí é pra ganhar o Major Pegou dois Aí vamos ter que voltar de novo Pra ver o Simple agora Acho que tava na tela do Simple Na hora do Vamos ver o Simple agora Começou a entrada A Ele tem que subir duto Ah, esse tava tranquilo Pô Tava praticamente queimar roupa Já avançou de Glock na mão E matou E o Speed na mão e matou o Nico Beleza Entrada A não é o caminho, hein Ou é Vamos ver Simple agora veio Jogou uma lotavazinha B Pro Beat O Eletronic tentando se virar Aqui no fora Nossa Morreu descendo o Boom Beat Simple jogando B de W agora Haja coração, meu amigo Fora sem informação total Pode ter qualquer lugar Cadê o Boom Beat? Já foi, né Simple resolveu descer Pro Secret agora Normalmente esses rounds Joga três pro A Um embaixo, né Eles tão jogando Olhando esse round aí É full TR, né Vantagem Então, cara Tá uma situação muito boa, né 5x4 Tiraram tudo fora CTs na dúvida Deu pra caramba De algumas coisas O Beat tendo que olhar Até o fora pro Get Aqui pros caras E o B tá aberto Praticamente dando a rampa Essa situação com 4v Ela é bem semelhante Concorda? Fica sempre um cara Embaixo da B Fica dois caras na A E um cara fazendo pivôzão Entre o fora Get e o B Percebeu isso? Sim O outro round foi exatamente igual Sim O Simple foi fazer a mesma coisa É Só que agora tá sendo o Beat É, meu amigo Ué? O pai é brabo aqui Sempre é brabo Pegou um, travou Agora o Electrone já pegou o outro Mas não tinha ninguém perto do Nico ali? Não Ele foi escaltar Foi tentar escaltar Eu acho Mas eu acho que tinha um cara do lado dele E recuou Cara, acho que a Cal foi Nico vai dar uma simulada aí no Secret Porque isso aqui faz parte da padrão do fora Tá vendo? Ele conseguiu conquistar isso aqui Mas ele não tem granada pra evoluir Porque normalmente você tem uma Molotov pra essa escadaria Ele não tem essa Molotov Tá vendo? Essa Molotov dá muita diferença Porque ele consegue dominar isso daqui E gerar um problema maior no B Sem a Molotov aqui Ele não vai conseguir gerar esse problema É só ele mesmo, cara O outro cara tá fora Os três caras do Miolo agora Tão jogando pro Ovanço Miolo Se o CT tivesse O CT poderia ter muito bem E você falado Mano, tá muito ruim essa situação Bora bater esse Miolo Os caras tão lá esperando Então não é tão fácil assim Bater Miolo E aí nessa aqui O Ciclo pegou ele pulando E aí a galera vai começar a entrar no ar aqui Na mira Contato na sequência Olha lá Ele apareceu em cima da casa Pegou Já chamou atenção Flash na frente Agora cruzadinho bonito Nossa, que bala agora E mais um Já foi É, meu amigo Difícil, hein Meteu o nosso Que bala Fala, Gilvan Grande abraço, meu querido Sete meses Temos que conversar Qual que hora eu vou colar Nos cortes de vocês lá Lá em 2017 17 É, agora ficou E é esse round aqui Que rola o eco Ou não Qual que foi o round do tiro Do simple Do nipple Acho que é isso mesmo Não, deve ser o próximo Eu não lembro qual round foi Ou é o anterior Não, pulou um a mais Acho que eu fiz a 12 Eu pulei um eco aqui É, é esse aí É esse aí Vamos assistir esse round então Não costumo assistir eco Mas esse aqui acho que vale a pena, né Vamos ver o que vai rolar O que vai rolar Tem um pecado Não tá com cara Sem esse aqui não Ou tá É esse aí, é esse aí Aham A mesma entradinha daquela hora Conseguiu escapar das flechas Caiu dois por dois Caiu mais um Meu amigo É pra ganhar agora o Major É agora Era pra ganhar o mapa, né O simple se virando de novo O Hunter esperando o simple jogar O Nico jogar Aí que veio uma bala Tinha uma coach aqui? Não Não pegou os tiros E morreu também Ah De ação, hein De ação A melhor eagle do jogo A melhor eagle do planeta Forte Vamos lá O simple jogando O simple trocou bastante O jogo dele agora, hein Cara Vocês percebeu, velho? Tá descendo bastante B Tá jogando bastante E o parceiro dele fez Agora o fora pro get aqui Esquerda do galpão Então o fora Pra essa parte é dele E o secret é do simple Essa aqui é a pegada É bem roubado de algo, né Bem roubado Cadê o boombit? É, o fora pro secret Tá aberto, hein Ele veio smokear aqui Pro boombit primeiro Mais uma smoke pra ele E agora vai se preocupar Só com o secret A nave usa muito bem As bombas, né Ele vai avançar Nesse vermelho TR, viu Ele vai Não É final de major 15 e 13, né, pai? Se fosse campeonato online Tava aqui já Nesse empão Quantas vezes já não vi Tu ir no vermelho TR Uma hora dessa Vai, filho Vai não, né 15 e 13 Major Entendi Olha a bunda Sem vergonha Olha lá Começou a entrada Aí os caras Segura bem esse A, hein Puta que pariu, velho É verdade Essas bangzinhas roubadas aí Às vezes tu fica cego Até morrer É Bom, mas deu pra Esse jogo vai ser longo, hein, velho Esse jogo vai ser longo Acho que esse assunto aqui E agora o time Meio vira bagunça também Ah, não Agora é Muda um pouco o jogo Liberou Muda um pouco a gameplay Exatamente